Bom dia, comunidade! A Dora conta pra nós, na nossa paraxá, que quando teve a guerra contra os Midianitas, o povo de Israel pegou muitos despojos de guerra, e entre eles tinha muita louça, muitos pratos, talheres, todas as louças, todos os pertences que eles tinham eram tudo coisas feitas de prata, feitas de ouro, e eles pegaram, só que Moshe era bem nu, e Deus ainda fala, olha, antes de usar essas louças, esses talheres que foram pegos na guerra contra os Midianitas, tem que caxerizá-los, porque os Midianitas, obviamente, não comem caxer, comem todas as coisas que são proibidas pra gente, e pra gente usar essa louça, tem que passar por uma caxerização, e a Dora fala pra nós, como é que eu caxerizo uma louça? Tudo aquilo que é usado com água, você vai caxerizar com água, que é usado com água quente, você vai derramar água quente nela, fazer a galá, que é esterilizar com água quente, água fervendo, e tá caxerizado. Tudo aquilo que é usado direto no fogo, como frigideiras, espetos de churrasco, etc., que vai tirar aqui em cima do fogo, tem que ser caxerizado com fogo, e a Dora fala pra nós, mas não esqueça, que depois de você caxerizar essas louças, tem que mergulhar na Mikve, ou seja, existe uma mitzvah da Dora, uma das 613 mitzvahs da Dora, que às vezes nós não prestemos atenção nela, e é uma mitzvah importante quanto qualquer outra mitzvah da Dora, mesmo que eu tenha uma louça nova, que eu comprei hoje na loja, antes de eu usar essa loja, dessa louça, essa loja, essa louça tá caxer 100%, ela tá nova, tá na caixa ainda, antes de eu usar, eu tenho que mergulhar ela na Mikve, certo? Nós temos no Beit Ramad, um Mikve pra senhoras, temos um Mikve pros homens, temos um Mikve pra louças, que é exatamente pra poder cumprir essa mitzvah, e é uma mitzvah das 613 mitzvahs, falamos inclusive uma brachá, antes de eu mergulhar as louças na Mikve. Muito importante, a nossa casa tem que ser caxer, obviamente, a gente tem que ter as nossas louças sendo caxer, mas a gente tem que lembrar que também nós temos que passar na Mikve toda e qualquer louça que nós adquirimos, que nós compramos, primeiro tem que caxerizar na Mikve, tem que mergulhar na Mikve, fazer tv lá, pra depois usar, e se é uma louça que a gente comprou usada de segunda mão, por algum motivo, a gente vai caxerizar elas com o processo de caxerização, e depois levar na Mikve, e aí nós estamos aptos pra poder usar aquela louça. Uma das explicações que tem, por que eu tenho que mergulhar na Mikve uma louça? Imagina uma louça, um pedaço de metal, um pedaço de, né, um... um... um talher, uma coisa, o que que... o ser humano, a gente entende que o ser humano pode se impurificar, então ele precisa se purificar mergulhando na Mikve. Uma mulher, ela pode se impurificar, precisa se purificar mergulhando na Mikve. Mas uma louça, diz os sábios pra nós, uma das explicações, por que que Deus ordenou que a gente levasse as nossas louças pra Mikve, é porque quando quem fabrica louças, quem fabrica talheres, quem fabrica copos, pratos, etc., panelas, qual é o intuito dele nessa fabricação? Ganhar dinheiro. Ele tá fabricando um produto que vende, pra ele poder ganhar dinheiro. Ou seja, o intuito da fabricação, da existência dessas louças, é somente material, é só pela ganância de ganhar dinheiro. Não ganância, é pela necessidade ou pela vontade de ganhar dinheiro. Mas a gente precisa botar coisas mais espirituais nos nossos objetos pra poder dar bons fluidos pra gente. Diz a Torá, você vai pegar esse objeto, que ele foi criado somente por um propósito, um propósito muito materialista, que é ganhar dinheiro, você vai mergulhar em águas puras, pra ele ter um propósito maior de purificação, que com esse garfo eu vou pegar a comida que vai me alimentar, ou seja, vai ter um propósito muito mais elevado do que simplesmente o propósito de ganhar dinheiro. Essa é uma das explicações que tem. Obviamente tem várias explicações, como todas as coisas na Torá. Bom dia pra todos, muita saúde pra todos nós.